No vídeo de hoje eu usei todo o poder da absorção do Majin E consegui absorver vários Saiyajins E também tive uma mega batalha com o Super Saiyajin lendário Então assiste o vídeo até o final e veja quem saiu como o grande vencedor dessa batalha Ô Crazy Cadê você, mano? Eu assisti tudo Nossa, eu já tô assistindo o seu aqui Ô, você é 100% tudo bem, cara Eu sou? É, sim, eu consigo vencer o aqui, você é puro Não sei não, mas essa é a ruindade, eu vim aqui pra fazer maldades Você vim aqui pra fazer maldade, cara? Por quê? Vim aqui pra fazer maldade, você esqueceu de nada não, Crazy? Mano, eu acho que eu esqueci de te reviver, né? Então eu é Crazy Mano, é porque a culpa não foi minha, que tipo, eu liberei o Absorção, tá ligado? Só que uma coisa que eu não contava é que quando você libera o Absorção, você fica do mal Então, tipo, eu não consigo fazer mais nada, praticamente Eu não consigo falar com nenhum NPC lá de cima Eu não consigo, tipo, ter ajuda aqui dos NPC Eu tô literalmente sozinho, tá ligado? Mano, o Xaylong é literalmente parcial, imparcial, velho Mano, eu esqueci, velho, que tipo... Você sabe, né, que eu... Você esqueceu de me reviver? Você tem noção do tempo que eu fiquei esperando pra alguém me reviver lá, velho? Cara, você me perdoa, velho? Eu perdoo não, velho Você não cuida desse cocô branco seu aí, não? Você tá me ameaçando, mano? Eu não, eu sei que você é forte Espera, espera, fala Porque, ó, se você me ameaçar, assim, ó Ó, tá vendo aquilo ali, ó? Ó, ó, virou chocolate, você viu? Ó lá, ó lá, ó E aí? É esquisito, mano Eu não sou, é porque você tá me precisando... É esquisito, mano Eu não sou esquisito, cara Não, mano, que assunto tá guardado, velho O mundo dá volta, assim Bom, rapaziada Como vocês viram aí Eu já estou sendo ameaçado, né? Até porque o Herbert tá bem bolado Porque eu não revivi ele Mas a culpa não foi minha Eu tava na BGS Como eu fui ameaçado Eu tenho que ficar mais forte E como eu sou uma Jin Pra eu ficar mais forte Eu tenho que melhorar a minha absorção Até porque, rapaziada Mesmo se eu ficar no meu máximo Que é usando essa transformação aqui do Super Buu E o Kaioken aumentado duas vezes Ô, Creeper miserável Eu ainda não consigo absorver nenhum mob do modo história, ó Fica vendo Eu joguei aqui e eu não consigo absorver Ou seja, eu ainda não tenho poder Deixa eu só derrotar aqui essa número 18 Que já é bem forte Eu já tô começando a ter dificuldade pra fazer o modo história Prontinho, número 18 derrotada Voltando ao assunto Pra eu ficar mais forte Eu vou seguir a dica que um inscrito meu me deu No caso, um conselho Ele comentou que a maneira mais rápida de eu ficar forte É absorvendo o Sayajins E esse vai ser o teste que eu vou fazer agora, rapaziada Por isso que eu preciso ir pro Planeta Vedita Porque o Planeta Vedita é o planeta que os Sayajins habitam E eu quero ver se eu absorvendo o Sayajins Realmente eu vou ficar mais forte Ó, até agora na minha transformação de Super Buu Eu tenho 274 mil de Battle Power Vamos ver absorvendo o Sayajin o quanto vai subir Ó, vou tentar absorver esse Sayajin aqui O bom é que eles já são raça guerreira, galera Tá, vamos ver Mano, subiu 2 mil de Battle Power, galera Eu achei que ia subir mais Mas eu vou tentar sair absorvendo o máximo de Sayajins possível E rapaziada, eu acho que eu cheguei no limite da absorção, cara Isso é um problema Até porque meu Battle Power não subiu nada Então eu vou ter que voltar aqui pro Planeta Terra rapidão Até porque o meu objetivo principal do vídeo de hoje É absorver um lendário Super Sayajin Isso vai ser uma missão bem difícil Eu só queria saber como eu jogo fora essa absorção, galera Eu acho que não tem como eu cuspir fora Quero só ter a prova pra ver se eu não consigo absorver mais do que 50 mesmo Deixa eu ver É, galera, eu não consigo absorver mais do que 50 coisas Pô, mas eu tive um plano pra tá conseguindo absorver mais coisas, galera Pra isso, eu vou ter que precisar pegar todas as esferas do dragão Bom que tá nascendo bastante esfera aqui perto de casa Esse plano eu tenho quase certeza que vai dar certo Eu só preciso encontrar mais 4 esferas Prontinho, rapaziada Consegui achar as 7 esferas Agora eu preciso invocar o Xilong Coloquei as esferas na ordem E vou invocar o Xilong Opa, meu parceiro Xilong Eu tenho pedido pra fazer pra você, mano Pode falar o seu desejo, mano, aqui Logo, logo eu vou ir de base E eu preciso que você me ressuscite nessa hora Esse é o meu desejo Daqui 5 minutos você me ressuscitar O seu desejo é uma ordem Opa, Xilong Muito obrigado Bom, galera, já que eu já pedi o meu pedido pra Xilong Falta eu ir de base, né E pra eu ir de base, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui no zero de poder E vou chamar a próxima missão do modo história Vamos, Cell, me derrote, vai Meu Deus, galera Esse daqui vai ser demorado, velho Meu parceiro Cell Muito obrigado por me derrotar Desse jeito aqui, rapaziada Eu perdi toda a minha absorção Agora só tenho que estar esperando 5 minutos Pro desejo do Xilong funcionar Rapaziada, já passou 5 minutos E eu quero ver se eu fui revivido ou não Vamos ver Uh, reviva de graça, bora Aí, galera, deu certo, mano Esse meu plano com o Xilong Foi o melhor de todos Bom, e quando eu derrotei a número 18 Eu também ganhei 2 milhões de TP O que eu vou fazer vai ser Distribuir esses TP, cara Eu vou colocar bastante SPI E bastante com também, cara Eu não tenho nada de com boa E agora eu vou descer Pra fazer a missão do céu, cara Eu vou tentar juntar o máximo de TP possível Pra começar a absorver as pessoas Do modo história Bom, no meu máximo Eu tô com 200 mil de Battle Power Ou seja, 200 mil a menos Do que eu tava antes Mas eu acho que se eu absorver a galera Do modo história Eu vou ficar mais forte, galera Deixa eu ver se eu já consigo fazer a missão do céu numa boa É, eu tô bastante dano no céu Deixa eu ativar aqui minha faca de Ki Pro meu dano aumentar também Ó, e agora eu aguento bater bem mais Com a faca de Ki do que antes, galera Ó, agora eu consigo aumentar Até aqui por bastante tempo Antigamente esse daqui sugava Toda minha energia, cara Mas mesmo assim Eu tenho que aumentar mais o meu SPI Mais o meu com, galera No caso, na real Eu acho que eu tenho que aumentar mais Só o meu SPI mesmo Mas, ó, o céu é bem resistente, galera Nas minhas próximas missões do modo história Eu acho que eu vou sofrer, cara Galera, o céu tá com pouca vida Eu vou tentar absorver ele, cara Se der certo, eu vou ficar muito feliz Vamos ver Vai, tem que dar certo, rapaziada Tem que dar certo Vamos ver se vai, vamos ver se vai Ah, ainda não vai, galera Bom, rapaziada Mas o meu parceiro céu foi derrotado Agora eu vou pegar todo esse TP aqui, ó Que no caso é 2 milhões E vou aumentar logo 1.000 Vou aumentar 1.000 no meu SPI, galera Pronto Bom, rapaziada E agora que eu sei que o limite máximo Que eu posso absorver é de 50 pessoas Eu acho que eu vou absorver pelo menos uns 10 Saiyajins Pra ver o quão forte eu vou ficar, galera Rapaziada Absorvendo só alguns Saiyajins Eu tô com 500.000 de Battle Power Isso é muito roubado, cara Eu quero ver se agora eu já consigo estar absorvendo as pessoas do modo história, velho Se eu conseguir isso daqui vai ser muito bom, cara O único problema é que minha próxima missão é no Dirt Story, cara Mas eu acho que eu já tô forte o suficiente Pra conseguir absorver qualquer bicho do modo história, cara Eu quero tirar a prova, mano Ufa, rapaziada Finalmente encontrei esse bioma, cara Demorou muito, mas eu achei Minha próxima missão é lutar contra o Cell Não, não é contra o Cell, é contra o 16 Tá, eu quero ver se eu já consigo absorver eles de qualquer jeito, ó Vamos tentar jogar aqui minha absorção Se der certo eu vou ficar muito feliz, rapaziada Se der certo, vamos ver Não dá Ainda não dá certo Cara, o que eu tenho que fazer pra conseguir absorver eles, galera? Ó, eu sei que eu tô dando muito dano Tipo, eu tô muito forte, ó O 17 já vai ser derrotado Na real eu tava quase derrotando o 16 Será que eu consigo absorver o 16? Ó, ele tá com pouca vida, galera Ambos tão com pouca vida Ó, vou tentar absorver Vamos ver Eu acho que eu absorvi Absorvi Nossa, eu absorvi o número 17 E olha o tanto que subiu meu Battle Power, galera Que isso, cara? Mano, foi muita coisa, rapaziada Foi muita coisa Que que é isso, cara? Não, de verdade Agora eu tô um absurdo, galera Eu tô um absurdo, cara Olha os meus status, velho Eu acho que finalmente chegou a hora da minha vingança E olha só, rapaziada Quem entrou no servidor Pra quem não sabe Esse peixe aí É o Gabislow Que tá usando outro nick Pra tentar me enganar E é atrás dele Que eu vou fazer minha vingança Pra quem não sabe O Gabislow também é um super seredinho lendário Então antes de tudo Eu já vou usar aqui Meu poder no máximo Que no caso É o Super Buu Que já me deixa com 300 mil de Battle Power E com esse TP aqui, galera Eu acho que eu vou tentar aumentar O meu Kaioken, mano É isso que eu vou fazer Vou aumentar aqui meu Kaioken Agora meu Kaioken tá no máximo, galera Se liga no nível e no poder do monstro 1 milhão e 500 de Battle Power Que isso? Eu mudei de cor? Nossa Tá, eu só preciso encontrar o Gabis, mano O bom é que eu consigo sentir o que dele, tá ligado? Bom, rapaziada Mas antes de eu ir atrás De fazer a minha vingança Vamos estrear o nosso Cantil dos inscritos Da série de Dragon Block E o primeiro inscrito Que vai tá aparecendo aqui No nosso Cantil dos inscritos É o Francisco Henrique Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Com a transformação Do Super Saiyajin lendário Muito obrigado, Francisco Henrique Eu gostei muito do seu desenho Ficou sensacional E o segundo inscrito Que vai aparecer No nosso Cantil dos inscritos É uma inscrita Clay da Silva Que é membro aqui do canal Então muito obrigado, Clay Por se tornar membro aqui do canal E seja bem-vinda Lembrando, rapaziada Que tem duas formas De vocês aparecerem Aqui no Cantil dos inscritos Do nosso canal A primeira delas É se tornando qualquer tipo De membro do canal Sendo membro do canal Você vai aparecer Em todos os Cantil dos inscritos Com uma placa só sua E também vai ter vários benefícios Como um grupo exclusivo No Discord Spoilers sobre as próximas séries E até mesmo Alguns vídeos antecipados E a segunda forma É um pouquinho mais fácil Basta você fazer algum desenho Sobre a série Que você quer aparecer Que no caso Se for de Dragon Ball É só fazer um desenho de Dragon Ball Me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela E me mandar o seu desenho Desse jeito O seu desenho Vai estar aparecendo aqui No Cantil dos inscritos Oh, meu parceiro Lendário Super Saiyajin Cara, lembra de mim? Opa, que animadinho? Opa, lembra de mim, mano? Lembra que você me derrotou, velho? Ah, claro que eu lembro, pudim Deveria de você Eu não sou sujo, mano PVP agora Com Friend Fish Ah, que boca, seu lixo Você aceita ou não? Eu aceito Mas calma, deixa eu matar essa galinha Para de dar tua galinha Eu já tô preparando Um ataque de ki em você, cara Franguinho, cara Nunca comeu, não? Já, mas eu já tô segurando Um ataque de ki, cara Ah, você já tá segurando Um ataque de ki, mano? Você acha que você vai me derrotar? Mano, quando você falar já Eu vou soltar isso Se transforma Se transforma É em quente que eu tô fervendo Pode ir, então? Pode, pá Eu tô seguro isso daí Que tá dando 500 mil de dano, velho Ih, rapaz E aí, deu um daninho aí? É, deu um daninho bom, mano Então demorou, então Agora é a hora do PVP, Gabs Vem Vamos puxar, vamos puxar Pra nós não ir de queda Você tá destruindo tudo o mapa, cara Ô, mano É o meu poder, cara Eu não tenho culpa Não, não, não Que? Bom, ô, Gabs Você tá com o Leidário, não tá? Aham Tá, Gabs Agora é a hora desse Leidário aí, meu parceiro Você é meu, mano Não é por nada não Mas eu vou te transformar em chocolate Falou, Gabs E aí, ele vai me comer? Bom, rapaziada Eu acho que isso daqui tem que dar certo Até porque eu acabei de transformar o Gabs em chocolate Que era o usuário do Super Saiyajin Leidário E comi ele E deu certo, galera Olha ali nos meus ícones, mano Super Saiyajin Leidário está na posse do pai Mesmo eu não ser um Saiyajin Eu tô com o Leidário nas minhas mãos E eu já tô conseguindo absorver muitas coisas E eu acho que eu sou a pessoa mais forte do servidor Então creio eu que a minha vingança foi completa E o meu Metal Power já passou de 1.600.000 depois de absorver o lendário E aí E aí E aí